Olá, eu sou a Dayana, estou aqui para falar sobre a energia do dia 10 de junho de 2024. Kim 233, Caminhante do Céu Cristal Vermelho. Dedico com o fim de explorar, universalizando a vigilância. Celo a saída do espaço, com o tom cristal da cooperação. Eu sou guiado pelo poder da força vital. Pelo poder da serpente vermelha. O tom cristal tem o poder de dedicar, a ação de universalizar e a essência da cooperação. Tom da cooperação e vibração, da estabilidade complexa e dedicação. A cooperação emerge quando você expande a percepção, abre o coração, está disposto a criar o resultado maior que beneficia a todos. A cooperação é impossível quando você é rígido ou deseja controlar o resultado. Isso também acontece cooperando com o universo. O tom cristal nos fala da cooperação e nos fala também para não sermos rígidos e tentarmos controlar o resultado. Tentar controlar as coisas. Quando a gente tenta controlar, ou quando a gente é muito controlador, na verdade nós aqui estamos sendo controlados pelo controle. Então, deixe as coisas fluírem. Aqui fala que se você é um ser controlador, um ser rígido, isso acontece também com o universo. Porque o que você emana para o universo é o que retorna para você. Quando você emana para o universo o controle, o universo te manda controle e aí você se torna escravo do controle. Se você emana para o universo que você é uma pessoa rígida, você recebe do universo a rigidez também. Então, as coisas não fluem. Você precisa emanar a fluidez, emanar a harmonia, emanar o amor, a luz, emanar a confiança. E é isso que o universo vai te mandar em troca. O que você emana, você recebe. Hoje, no décimo segundo dia da nossa onda encantada do vento branco, cooperação da forma. A mesa redonda se reúne. A ação passada é formalizada. E a ação futura é preparada. Como dedicar-me a tudo que tem vida. Então, a gente, neste momento, se reúne para ver o que se passou. Para formalizar tudo o que foi passado. E nos prepararmos para o novo, para o futuro que está chegando. E junto dele veio o caminhante do céu vermelho. Que tem o poder do espaço. A ação de explorar. A essência da vigilância. Profecia. Pilares de luz ou canal entre céu e terra. Desejo de unir o céu e a terra. Expansão da luz. Deus percorrendo todas as coisas. Anseio por paz e harmonia. A eterna busca. Assume desafios, mas é sempre desafiado a domar sua natureza obstinada. Conexão universal. Aspiração pela unificação entre céu e terra. Receba e expresse os poderes da exploração e da vigilância. Compartilhe mensagens sagradas para unir céu e terra. Enfrente os desafios e cresça. Participe ativamente da criação do novo futuro. Então, com esse selo vermelho também, que também nos fala desse novo futuro. De estar aberto a receber essas mensagens do universo. de trazer essa unificação do céu com a terra, assim como na oração do Pai Nosso. Assim como no céu, na terra também. Fazer essa junção do céu com a terra. Trazer e receber esse novo que virá. Assim como na minha vida muitas coisas aconteceram em questão de um mês e alguns dias, que para mim parece que foi um ano, uma eternidade. Eu tive, aqui onde eu moro, teve a enchente. A gente teve mudança de lugar. A gente teve perdas no caminho. A gente teve encontros, reencontros no caminho. Mudanças diárias de lugares, de ambientes. Mudanças de profissão. Então, estar aberto e preparado para o novo. É deixar as coisas fluírem e mostrar para o universo que você está bem. E que você aceita e confia essas novas mudanças que chegarão. E tenha certeza de que o novo vai ser muito melhor. E assim você pode, assim como ali fala, preparar a ação futura. Assim você se prepara, se programa e coloca em prática, em ação, aquilo que você deseja para frente. Mostrando para o universo o que você quer lá do fundo do seu coração. E o universo vai te mandar de volta. Esteja e se prepare para esse novo que vai chegar. Eu agradeço do fundo do meu coração a todos que me acompanham. E espero que todos estejam bem. Gratidão.